e me fazer voar por onde eu jamais voei ou agora estamos ao vivo com certeza a tropa que está chegando agora no canal fortalece aí chegando já dando se inscrevendo no canal deixando o seu like aí por favor na humildade que vamos começar já que é uma game play fracassada agora dá teu início aí o teu gozinho teu gozinho e agora eu configurei instantâneo viado onde eu falo aqui demora cerca de uns e uns 5 segundos para responder na live tá ligado E aí E aí e agora tá instantâneo viado o pessoal fala lá na hora corresponder vai sair na hora praticamente e fica melhor do que ficar esperando o que é só tava fazendo teste mesmo mas como eu vi que é ruim esse bagulho assim não mas é de boa pô o que é bom dele é só para ter quadro e aí derrubaram um derrubaram um derrubaram um derrubaram um vem caralho tomar no cu derrubou derrubou e salvaram meu derrubou 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 ainda não salvou viado olha o mapa eu nem tinha saído da base eu to ruchou sozinho eu tenho que postar aqui o bagulho ah espera pra tirar não mobali espera pra tirar não mobali ai dei capa velho mas com todo o cara deixa a dupla ai meu peito estrangulado o 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 eita pronto ele foi para gf dele foi para gf dele nunca mais ele fala o 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 poxa velho ele saiu do jogo velho para fazer gf mesmo e deixou o jogo o 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 e se inscreve aí troca quem chegou aí na live se inscreve deixa o like aí para ajudar a fortalecer quinto dia seguida aí de live live todos os dias de domingo a domingo insaneamente insano o 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 melhor na partida não taxa de tiro na cabeça, está muito baixa abate o quadro a minha na squad está baixa porque eu não estava jogando no celular e disse oxe minha taxa tá trinta minha taxa ta trinta eita viado não na tua bio na na bio dá para fazer uma configuração boa Quando você começa o CS ranqueado Não aparece tipo um cartãozinho De personagem, tipo o CBLOL No meu? Não, quando começa a partida CS ranqueado, não aparece o cartão de personagem Qual o personagem que você tá usando Aí você vai no seu perfil aí Do seu jogo E lá tem opção pra você colocar Tipo como se fosse Uma característica sua Você tem como escolher Vai na sua bios Aí tem configuração No lado direito do seu avatar No lado esquerdo do seu avatar Tem uma configuração Aí tem build e batalha Aí você escolhe Uma característica sua Eu vou botar abate Pode botar 3, né? Eu botei abate, melhor da partida Eu fui em 23 partidas E vou botar abate quadrupla Tá, Mac Eita, vamos testar agora Pra ver como é feito Queira, né? Oxe, não mostrou? Oxe, eu botei Não mostrou Oxa Aí é foda Eu acho que tem que aplicar ainda Não mostrou Pra mim não mostrou não, viado Eu acho que tem que salvar ainda Tem que colocar aí Equipar ou é salvar Ali a gente só selecionou Esqueceu de salvar lá Deixa eu ver direito Depois dessa partida Caralho Que mira ruim, viu? Eu sei, você sempre teve mira ruim Ai, aqui, 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 ó De... Tá de... De clave, que nojenta Tá nojenta de cá, velho Meu Deus, quem que joga Tá, né? Quem que joga? Eu deixei o cara sozinho Tá melhor que a minha A mira tá melhor que a minha Não, a minha Tu tem que ver Meu amigo O que que tá acontecendo? Mas agora de 12 Minha mira é melhor pra porra Viu de 12 Minha mira de 12 tá boa, velho Eu... Eu instalei o x86 Tu usa o x86? Instalei Eu instalei, viado Aí, tipo Eu nem precisei Desinstalar o emulador Tem opção lá Que o cara tem que fazer Sempre desinstalar o emulador Eu fiz isso Oxi, viado Melhorou que sua porra Mas só tem que limpar, viado O cachê do jogo, tá ligado? Do emulador Fazer uma limpeza Derrubaram, pô Bora rushar a gente Derrubaram Derrubar ele Vai deixar ele levantar Pô, minha mira tá... Minha... Minha mira também tá cansada, né? Vem aqui, ó Aqui, a nossa tocha, ó Toma na cara Vem de... Vem com o teu... Vai pra cá, assim, mano Vai pra onde? Vem com o teu carro Vem com o teu carro Pra cima Tu é doido A minha atiradeira Tá só na boca Cês 48 toda hora E aí, tropa Que chegou aí no canal Pra quem tá aí na live Curte aí o vídeo, certo? Da live aí Curte E se inscreve no canal Pra ajudar o canal a crescer Tá certo? Vem com o teu carro Perguntei se já jogou Tô namorado em live A Sam A Sam Que namorada, viado? O quê? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, viado? Não, tô perguntando, moço Como assim? Perguntou o quê? Não entendi, viado Ah, acontece Entendeu sim Não, eu mutei aqui, viado Mutei Não, só escutei essa parte aí, viado Mal mutei Puxa nesse aqui, viado Quem tá ficando com isso? Não, tá tudo aí, viado Tá tudo aí Tem um aqui, tem um aqui na esquerda Na minha escota Mal cara Que querendo Dar bala aqui Olha só um tiro Dei 148 mesmo Eu roubei o outro Melou um kit Ai Eu atirei primeiro Bora, cara Ruxa, cara Sai daí, cara Tá rodando o kit Nem que morre Boa, tá vendo Escuta, pô Não pode frear Se você ver o seu time ruxando Você tem que ruxar também Você não pode frear É o quê, viado? Tudo isso? A pergunta Eu não tentei O namorado na live Que namorada, viado Samara Eu joguei com ela No primeiro dia, viado Só no primeiro dia Ela me trocou, viado Ela me trocou Ontem ela começou a jogar Ela entrou no jogo, tá ligado? Nem combinou de jogar comigo, viado Ela tava jogando Sabe com quem ela tava jogando? Eu não aceito demais Ela aceitou uma vez No dia que eu voltei a jogar Sabe com quem ela tá jogando? Com o meu pior inimigo, viado Lembra não Lembra não Lembra não Que tem uns carinha na guilda A line do 23 A line do 23 Sim, viado Ela Ela começou a jogar com ele, viado Quer dizer Ela já jogava, tá ligado? Aí ontem ela entrou no jogo Não quis combinar de jogar comigo Ficou jogando Eu vi Se liga, eu vi você jogando Vai ser do dela agora Vai ser do dela agora Se liga, no dia que eu voltei a jogar Sim Eu vi foi Lá do pera Aí eu abri o YouTube Eu vi Eu vi tua live Eu fui olhar Você tava jogando até sala Sim Amarela, tá Dormilha Anjo Foi, viado Foi no primeiro dia, viado Foi no primeiro dia, viado Foi no primeiro dia só, viado Foi no primeiro dia só, viado Foi no segundo dia só, viado É a vida, viado É a vida, né, viado É a vida É a vida O que eu chamei ela duas vezes Aí Mas porque ela Mas é por Foi de noite? Quando eu atualizei Quando eu atualizei Ela tava em grupo Aí depois tava jogando Eu disse assim Foi, viado É com esse cara Que ela tá jogando Demora Não vai demorar muito tempo nada, vai virar adulto. Não foi com ele que ela falava que odiava isso e tudo mais. Aí do nada ficou na maior intimidade. Mas de boa foi isso aí, tá ligado? Agora eu tô na solteira, pô. Eu não cobro nada de ninguém não, velho. First Blood. Ai, não pingei no coxa, vem! Obrigado, gente! Eu derrubei um aqui! O Neio na frente! Eu derrubei! Dale, salvando! Quero salvar! Boa! Passei! Caralho, derrubei um caralho! Quantos pau você faz uma canoa? Depende, se for o seu, dá pra fazer com um milhão de pau seu. Porque, meu Deus, um pauzinho pequeno. Depende da canoa, não? Não, depende do pau, gado. Se o pau for... Se o pau for pequeno... E aí? Ele quer saber quantos pau for uma canoa. Aí, como eu tô dizendo, se for o pau dele, tá ligado? Vai... Vai ser muito pouco. Vai precisar de muita... Muito pau. Vou derrubar um B aqui, ó. Quer ver? Ah, ninguém vê a esquerda não. O que eu vi ainda não, né? Ah, eu ia pegar essa cabecinha careca. Derrubaram. Ah, chegou a costa, chegou a costa. Boa, chegou a costa. Boa, boa. É o último. Boa, boa. É o último. Boa. Bora roxar nele, todo mundo. Igual ele. Boa. Isso aí. Boa, boa. Boa. E me fazer voar por onde eu jamais voei. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Eu era pequeno e nem tipo Plutão. É você, não tem nada, não me basta. Oxe, guiado, tá adicionado. Dupla dinâmica. Público. o que é que tem isso deixa eu ver privado a ele só não tem uma dinâmica não tenho viada e tá no finalzinho já tá adicionado aqui não tem que aplicar não é só escolher e pronto mas não sei porquê coroa eu entendi o que já é que também Eita ele ali sair vai se o YouTube detectar eu tomo no cu o que esse esse áudio aí viada se o YouTube detectar tiver direito os autorais eu tomo no rabo lá e cai é ronha ronha mas eu baixo aqui o áudio viado precisa não e a monta né que tá aparecendo mais nada não eu acho que quem disse que não já voltei mutável é daí e mutei eu e mutei comigo aqui tem um moto e ai não peguei não arrastei o mal e eu vou no bolso é foda e é pô esse mapa aqui é bonzinho também gostei é muito ele tem muito obstáculo vai o foda aqui tem que tem que conhecer o mapa né velho tem que conhecer o mapa né para ter noção do mapa aqui ó aí esse mapa aqui é bom demais eu gostei também E aí E aí e a menina nem da tapinha no e a vai morrer pai é a melhor sensibilidade do cenário é não é sim é não é sim é não é não é sim é não o viado e outra coisa também viado quando eu via ela sempre online tá ligado eu sempre dava prioridade de ela se os padres tivesse cheio e eu tirava alguém do espaço para tirar ela para você para você ficar ligado como era se fosse é número 3 ou 4 que eu tô contado eu tô ligado você tá mutado eu desmutei agora não tem já mas é a vida não é uma hora a gente é trocado mesmo é ok então ai ai não velho arrasta o mal tá bom tá bom ó me farpando aqui aí vai você não faz por tu aguente E aí tá porra esquerda 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 aí vai cara eu ainda vou ficar solo para ver se ele me chama depois eu vou levar vou levar três só de atiradeira e vai matar os caras fantasma Bora matar não perder para esses platina não patina tem que respeitar a lenda isso eu sou bem rapaz eu vim mas eu vou levar a galerinha cada que o plantar matar é um like viu oi 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 já foi o outro adiantando aqui hora galera bora para uma plantada deixa eu salvar o parceiro, ah não, o parceiro morreu cai não, voltando cai não, viagem, olha os caras que estão o cara está lá no canto o pessoal, vamos lá caiu todo mundo, na vantagem, esse cara caiu e aí tropa, que chegou aí no canal, fortalece, deixa o teu like se inscreve no canal, ajudar o canal a crescer mais um pouco estamos no quinto dia de live, live de domingo a domingo, a partir das 6 e meia da tarde pode colar, se inscreve aí já para ficar ciente aí das próximas lives e ativa o lembrete sininho, sininho se inscreve e ativa o sininho para chegar a notificação, live do melhor do mundo e aí você quebra, caindo assim como o teto e aí você quebra, caindo assim como o teto e aí 3 capas nele, ele não morre, velho capa não caiu, 114 de capa, ué olha para isso eu tomei dois cabos no cara e consegui sei como é que saiu daquela coisa ali tá aqui um giro na frente, eu tava atrás rapidão, mano tem que conseguir um giro de vida aí os cara aí, velho, tem que parar de cair, velho não cai assim igual o botequinho não, porra tem dois aí, toda hora, é o primeiro a cair, vocês dois pega a couve, pega a couve, pega a couve você tá dando a cara para o cara derrubar o cara derrubar mesmo aqui ó, 3 capas derrubei um não giro, não giro, não giro, não giro bora, bora boa tá aqui, tá aqui calma viado não giro não giro deixa eu garantir pelo menos aqui o... uma outra arma tá na... o cara vai vir com granada pega que os cara vai vir com granada, se liga ah não dá peguei a 12 não, já que eles vão vir com granada, eu vou começar a dar 150 oxe, eu peguei bal bal aqui vou dar ali brau brau ah, não sei como é que é essa sala aqui, é estranho né viado, vai vim tudo pela esquerda, vai vim tudo aí da esquerda vai, vim tudo lá vim tudo mais e que isso vai vir com granada, é estranho né e que isso vai vir com granada, é estranho né e que isso vai vir com granada, vai vir com granada, eu peguei a Bora, bora, bora. Aqui, derrubei um, derrubei um. Bem parceiro, bem parceiro. Bora, bora lá, bora lá, bora lá. Salvando. Levantou, levantou. Capa nele, capa nele, tá tudo miado. Farta. Farta. É ter sangrifio pra tá fartando ali, né, aquela... Ai, ai, ai. A tropa aí que tá na live aí, ó, puder fortalecer aí, ó. Deixa o teu like aí, se inscreve no canal, ajudar o canal a crescer, tá certo? E pode esperar que tá tendo live todos os dias aí, ó. De domingo a domingo, live todos os dias. A partir das seis e do dia da tarde. Pode colar. Se inscreve aí na humildade, ajudar o canal a crescer mais. Aqui eu tô ligado aqui, é bom marcar nesse negativo aqui, ó. Subiu o caldo. Subiu o caldo. Tirei. Tão direito, tão direito. Volta o número quatro. Tá voltando. Segura, só segura. O cara vai segurar, vai nerdar agora. Vai ver a melhor opção pra... Pra derrubar na granada. Tem comigo um aqui. Voltou pro meio. Ai, mano, aí tá ruim, velho. A live não tá carregando direito. Caiu não, caiu não. A live não caiu. Ah, não. Que porra. A live caiu, porra. A live caiu, velho. Deitado na caixa. É, viado. Ele sabe que esse cara vai nerdar, viado. É que foda lá. Mostinho, tem dois aí dentro. Deitado. Passou um e o outro foi. Porra, dois tapas, velho, nele. Eu tô num prensado da porra. Ai, tudinho aqui comigo. Tudinho aqui comigo. Tudinho aqui comigo. Sabia, muito cara, velho. Porra, velho. Olha o cara, começa a farpar. Começa a farpar já, velho. Que porra, velho. Porra, velho. Vacilou, velho. Entregou bonito vocês. Que porra. Sabe que os cara é nerd, porra. Tente segurar, porra. Espera o melhor momento. Só iniciar. seira é o down é o down e aí fala e aí seus palhídos fala oprimida e esse vai tá foda o mestre tá foda caiu nada A live tá de pé, tá insana Continua, deixa o like e se inscreve aí Não tá aparecendo os bagulho ali, não sei porquê Ô, Danny Danny Oi Como é que tu faz aparecer esse negócio aí Nesse cartãozinho de personagem que aparece? Como é que tira? Não, como faz aparecer a característica, tá ligado? Não faço a mínima ideia, velho Obviamente, porque pra tu tá aparecendo Eu selecionei o bagulho lá e não tá aparecendo não pra mim Os melhores não aparecem Toma na boca Ah, eles só aparecem pra... Pode ver que nem o meu aparece A lenda que nem eu não aparece Toma na boca também Acabou, peraí, eu voltei agora, cadê? Não dá não, faz um por aqui Deixa o seu recado Dá não, faz um por ali Cadê esse boot? Bem aqui, cadê esse boot? É, viado Quando você aperta pra entrar na partida CS Não aparece um cartão de personagem? Aí embaixo dele tem uma característica Tipo, melhor em abate Quantos buia Aí pra tu tá aparecendo E pra mim não tá aparecendo Sendo que eu... Deixa eu perguntar aqui pra vocês Lá no meu tem uma característica assim, ó Pra me marcar Melhor do mundo Pra vocês tem? Ah, por isso que não tá aparecendo pra tu, viado Essa opção que é inválida Pra mim tá aparecendo a melhor do mundo Tá não, viado Só pra tu então, viado Então é falso, viado Esse negócio aí Pô, não tá grudando Tem cara aí Bem colado aí na casa de madeira Pega ele aí Pega ele aí na direita Vai, ô Pega ele Ele voltou, vai Deixa ele voltar Deixa ele voltar Tem em cima e embaixo Casa do God Em cima e embaixo Ah, garoto Agora aparece Ah, mentira Dá pra salvar a lenda Dá pra salvar a lenda Se vier Decapa nele Eu vou salvar ele Porque ele vai parar Ele vai frear ali Porque ele levou o capa Vem, vem Ah, o cara correu Tá ruxando aqui Eu vi, eu vi Já ruxou aqui, ó Tá, tá, já ruxou Eu tô sem gelo Que viagem Eu tô sem gelo Me ajuda a tropa Me ajuda a tropa Caralho E aí, a mira que tô na cara dele A mira que tô na cara dele Tá melhor que a minha ainda Tá melhor que a minha Não, vem Deventa A mira que a minha 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 Eu vi Boa Boa Ah, mentira, pô, tá de brincadeira esse cara aqui, é? Boa Boa aí, é? Boa, velho Calma, calma, agora vou pegar a famosa UMP Él Dá o seguinte, j escuro Pode ficar na base então, não precisa eu Já peguei a outra Pode ficar na base então Pode Vou ter, sim Deus Bora passar aqui mais kill, né? Bora aqui, Jesus O que? Elles Faz mais kill, né e agora eu vou levar mais quatro agora dá certo o cara também não viado que isso é isso é vacilo viado finalizou meu aqui eu tento salvar essa vai tomar vontade tem na na aí na aí é isso aí que eu falar tem outro tem outro o que se afobou viado se empolga também não os caras os caras também da capa os caras também da capa entregador de pizza e aí tropa que chegou aí na live se inscreve no canal deixa o like aí para fortalecer tamo no quinto dia de live aí ó se inscreve no canal se puder também compartilhar live aí ó vai ajudar demais aí live todos os dias a partir das seis e meia da tarde de domingo a domingo todos os dias e aí e aí derrubei aqui velho mas levei costa velho bora bora gente aí ó a granada voando velho os caras só na granada puxa velho eu tô de antes de CS eu não tenho que morrer no real estupado e bora bora véi joga sério bora jogar para ganhar puxa sozinho não pô não se poga para puxar sozinho não véi Ah, eu gastei tudo zerado, velho, sobrou nada, sobrou nada. Ela tá bugando o pixel, velho, dei 79 nele, na cara, dei uma direita, dei uma direita. Aí, ó, tirou a cara, ó, granada aí, Danny, cuidado, pra não voar granada aí. Pegelo, vai voar granada, viado, ó, voando granada, caralho, granada, que só uma boba. Qual foi, HG, vai pra onde, HG? Tem um aqui na direita, querendo avançar. Vai fazer granada ele também, ó ele granada, meu Deus, só joga assim, velho. Meio, meio, tem um que passou meio aí, tem um que passou meio. Comigo, 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 muito cara comigo, muito cara comigo. É foda aí, véi, é foda lá. Pô, aí, é foda, véi. Triple kill. É foda, os caras também, alpe, granada, mano, quem que joga assim, véi? Jogar um 4x4 sincero, pra treinar, né, pegar alpe e granada, não. Não sabe jogar um 4x4 sincero. Ei, fantasma, pera aí, eu vou botar o brabo indo. Vai. HG caiu lá embaixo, viado, entregou. Ele se empolgou, viado, ele se empolgou. Venom, as partidas, ele, bora, bora, não sei o quê. Se empolgava e caía, por calma, véi. Para, mira, analisa. Para, mira. O cara tem que parar a mira e observar, porque o adversário é assim, véi. Agora tá aparecendo de todos. Ah, tem que sair do squad e entrar, entendi. Gostou aí. Tem que... Eu, é, eu tirei a opção, eu desmarquei a opção melhor do mundo. Não, os caras vão ficar com medo, aí vão quitar da sala. Tem que parar a mira, pô, tem que parar a mira, os caras para a mira e observa, pô. Mas, olha, o caralho, agora a gente não tá fazendo isso, juntar tudo isso, eu vou jogar uma granada lá no meio dele. É, pô, não aguento. Eu tenho um aí, pô. Eu odeio eu jogar de granada, os caras que jogam, eu sou dele. Véi, cara, nip lá, véi. Você tá nip lá, que útil. Meu Deus. Toca na bala do pai. Ai, pô. Deita errado demais. Ele tá de claro, tem um que tá de claro. Bora, bora, véi. Os caras, véi, se vocês observarem, os caras é boteco, véi. Os caras é ruim, véi. Os caras só tá ganhando porque tá nerdando com granada e álcool, pô. Tem que nerdar também, tem que nerdar. Para a mira, deixa, ó, observa os caras jogando. Aí fica abrindo mira, levando um pira à toa, véi. Dá não, pô. É, fica morrendo no soco, não dá não, cara. Porra. Ai, é assim, pô. É assim, tem que parar, espera a mira. Tô avançando aqui, meio. Tô avançando meio aqui. Tô avançando, já salvaram um. Tá de brincadeira, pô. Derrubou. Caralho, no peito dele. Tá aqui, tem um aqui em cima, no container. No container. Vem, vem, mim. Só tem um, só tem um agora. Só tem um. Vem, planta, amigo. Tá comigo. Viado, salva mais nenhum assim, viado. Ah, dá pra salvar. Ah, me finalizou. Gelo do alto da porra. Tá de brincadeira. É um cara, vô. Vem, pra ser, vem, pra ser. Tá dentro, tá dentro. Boa, ADN. Cadê minha desert? Minha desert sumiu, mano. Tava um tirão aí. Deu uma brekipada no cara. E o cara, oh, ficou feito em crânio, ele. Só lá, pariu de desert. Caralho, é pra ter se viu o capa nesse aí, velho. A tropa que tá chegando em live aí, ó. Puder fortalecer, se inscrevendo no canal, deixando o like aí, ó. Aí vai ajudar demais. Live todos os dias aí, ó. Então se inscreve aí, deixa o like e curta o vídeo. É, galera. Live, live, live. Quem... Esse número 4 não tem carro, não é? Tem não, viado. Ele é da live. Da live? É. Eu disse a ele, pra você me ajudar, você tem que... Às vezes você tem que ficar na live lá. Às vezes ele fica só jogando comigo. Ah, o cara tá atrás da parede. Eu deixei o do bocão. Eu deixei uma aba na live e a outra... Tô roxando nele, tô roxando. Eita, não. Tem dois caras ali. Fica aqui comigo. Tem um cara aqui também, velho. Eu tô aqui, ó. Tá os três lá, tá os três lá, velho. Derrubei um. Derrubei um. Tá aqui no murinho, só esperando, ó. Derrubei um, derrubei um. Só tem um, só tem um. Tá alvando. Tá alvando. Double kill. É eu, caralho. Aprende, multi. Pequenininho, tipo, Plutão. Até você não dou nada e segura a minha mão. E limpa de voar por onde eu já não fui. Tem um pata dos anos, olha o que a gente fez. Pra cá, tá. E pra cá. Bora lá, não se empolga. Para a mira de novo. Não fica abrindo mira pra os caras, não. É, não se empolga. Não se empolga, não. Eu vi lá. Tô ruchando nele, ó. Tô ruchando nele, ó. Derrubei ele. Ficou parado ele querendo jogar pixel. Muito bu... Só tem um, só tem um, só tem um, só tem um. First kill. Tá um tiro, tá um tiro. Alguém, eu pego um tiro. Eu quando falo um tiro, pode tirar. Troca que tá chegando em live aí, ó. Se inscreve, deixa o like aí no canal. Certo? Tomo junto, é nóis. Puxei agora. Pegar 12 véia pra treinar. Valeu, 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 valeu. Xavié é o nome dele, Xavié. Xavié é o nome dele. Xavié é o nome dele. Havia um aqui. Eu vi que outro lá atrás. Plataforma. Dois lá no fundo. Plataforma, plataforma. Boa, boa. Tô indo lá, tô indo lá, tô indo lá. Cai pra grana, cai pra grana. Tô indo lá. Tava aqui, HG. Derrubei dois, derrubei os dois aqui já. Derrubei, derrubei, derrubei aqui outro. Só tem um, só tem um. Tá tarde, baobar, velho. Meu Deus. Caralho, agora eu matei vários. uns eventosinho falhado. Já dá gol, já dá gol, já dá gol. É só os caras apertar, pronto aí. Peraí, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Tem que sair do grupo, viado. Quando bota a característica ali, ele fica bugado, ele. Agora vai aparecer. Aparecer lá, melhor emulador. O jogador do ano de 2022. Vai aparecer um monte de coisa. O meu eu tirei, melhor do mundo. Não ficar do outro lado aqui, tá? Aí, jogar assim. Toda hora os caras gritando lá, né? Eu quero divertir. Eu vi lá. E aí, tropa, quem tá chegando aí no canal, se inscreve, deixa o like aí pra fortalecer. Ajuda demais no crescimento do canal. Live todos os dias, de domingo a domingo. A partir das seis e meia da tarde. Só brota, só brota. Já brota, brota. Brota em cima do meu contato. Brota em cima dele. Ui, já melei a cueca. Não, seis e meia, a partir das seis e meia as lives. Domingo é domingo, viado. Amanhã eu tô pensando em fazer live mais cedo, velho. Pra pegar uma live da tarde. Derrubei um aqui. Ai, que senso horrível. Derrubei dois. Ai, aí isso aí merece a inscrição. Essa merece o like também. Poxa, minha gente. Só tem um, gente. Só tem um, velho. Esses tão parados. Boa, boa. É isso aí, tropa. Deixa o like, se inscreve, porque... A live só é assim, é insanamente. Eu ia deixar tu fazer quadro aqui, mas tu morreu. Eu nem vi ele, viado. Eu nem sabia onde ele tava, viado. Eu vi, eu vi. Quando ele se derrubou, eu vi. Ele apareceu. Ah, depois que eu caí e virei a câmera... E virei a minha mira pra ele. Aí você viu. Ai, eu vi. A bala foi... Dois capos aí, um lá. Nunca mais ele pula ali. Nunca mais ele pula. Entendi. Nunca mais ele pula. Aff, Maria. Oh, dei capos nos dois capos aí que tá no meio. Tem um biblioteca. Tem um biblioteca. Um capo aí na biblioteca. Um cheio na fazenda. Bora um cheque, bora um cheque. Não, meu filho. Tu acha que tu vai... Já tá aqui, vamos salvar aqui, vai. Vai, vai. Deu bem o outro. Putaquinho. Ah, agora tá... Respeita que é a lenda. Respeita que é a lenda. É a lenda. É a lenda. É a lenda. Toma na cara. O que que aconteceu aí dele? Tu tropeçou, foi. Oh, velho. A Dali errei, velho. O capa. Não, você errou não. Você não acertou não. Entendi. Eu não errei. Eu não acertei. Não foi. Eu roghei nele, pô. Avançou no gelo. O gelo não saiu. E aí, troca. Bora ajudar ele no fortalecimento do canal. Deixa o like. Se inscreve no canal que isso ajuda bastante. Live todos os dias. A partir das seis e meia da tarde. Os caras lá tudo de uma dois. De uma três. Ótimo. Já já vou mandar o link no servidor do Discord e da Garena, velho. Que lá tem como mandar, velho. Divulgação, pá, cabelo. Os três tá aí, ó. Tá, pá, tá um tiro, viado. Ruxa, ruxa, tá um tiro, viado. Ele tá sem boca. Tá um. Ah, mentira, pô. Ele já tá valendo, Deni? Poxa, que vencei a lenda, Deni. Porra, velho. Esse cara correu mesmo. Correu tanto que nem eu. Vencei a lenda do P. O que é isso? Que gelo do Melton! É o nome dele. Caralho. Eita, pedido da porra. O cara tá sem A já. Vai soltar. Deixa ele sem A. O outro, o outro. Não pode deixar só um, não. Tem que deixar os outros. Não, não. Não, não. Tem que deixar o primeiro. É a senhora do Meio. É a senhora do Meio. A senhora do Meio. Não, não, não. Cê vai comparar o Dr. O outro tava um tiro, eu dei só 25 no peito dele e ele caiu. Tem que rushar, pô. Os caras tem que rushar em mim. 3x1, com medo de rushar. Pô, velho, eu acho que a Garena nevou o dano apenas da distância, tá ligado? Porque de perto dá pra tirar 130 de dano. Se não é pra onde? Quebra aquele gelo. Tô rushando lá, tô rushando lá. Caralho, tá tudo em um aqui, tá tudo em um aqui, tá tudo em um aqui, tá tudo em um aqui. Eu gosto de chertar ele, cara. Eu gosto de chertar ele, cara. Direita, direita, cuidado da direita. Boa, Danny. Ah, é dois caras, mano. Pô, pensei que era um. Meu Deus, vai na lojinha e revise nós. Eu finalizei minha kill, velho. Puxa, esse gelo. Invisível. Um tiro. O outro é de alf. Corre, recua. Rushar. Triple kill. Estou. Eu, quando ele pulava, eu acertava a mãozada dele. Boa. fantasma não acredito que lançou essa meu deus é o que quer aprender como é que derruba o cara na passagem e aprender do lado aqui ó do meu ladinho que eu vou te ensinar como é que vai lá e o cara não vai gritar porra tem um cara de alto tem um cara de alto de capa ah não você disse que é derrubar você não disse que é da capa é ele me deu 150 para mim largar de ser besta eu acho que vou ficar lá é botando a cara oi 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 tem dois em cima a casa do gobi e embaixo oi 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 eu derruba em cima a casa do tá indo passar passando para salvar aí e cadê o cara aqui aí para dentro tá depois ele tá tô vendo ali ó o cara não pegou o copo eu derruba a casa do gobi em cima derruba a casa do gobi em cima e oi 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 minha mira todo igual rápido no cara ali não é um milha é um milha é milha é um milha é milha e al com o ringo a boteca agora olha um é direto toda 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 partida eu viro Noé, vei. Toda partida eu viro Noé. Toda partida eu sou o Noé numa arca. É, toda partida. Você tá longe? Carreguei três partidas aí, tu? O cara pegou esse afastado e tá dizendo que carregou. Você pegou uma partida. Tem no meio, no meio, no meio. No meio, no meio, no meio, esquerda, no meio. Vem, é pra vim, é pra vim. Porra, levei costa, véi. Gente, faz gelo. Que gelo do Elter é esse, viado? First Blood. Que gelo do Elter é esse. Double Kill. Olha, sobram nada também, viado. Meu Deus, sobram nada. O cara não sabe jogar um 4x4 sincero, não. Tô falando das costas, como é que eu vou fazer aqui em dar mais? O CZ-02-02 ali. O cara tem derrubado o 2 já, véi. Sim, 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 sim. O meu fã saiu, acho que ele vai pra live. Espero que eles fiquem na live pra me ajudar lá. Ei, o Rank tava enguiçado. Quer jogar Rank? Bora jogar? Ou quer pegar a merção seu? Não, o Rank, né? Rank é o nome dele. Ah, sim. É Xavier, viado. É conta bola. É Xavier! Deixa eu ver se... Se a taxa... 64, boa. De 55 aumentou 10%. E aí, Fantasma? Essa guilda de vocês agora é a guilda da Winx? Não, a gente vai sair dela, viado. A gente vai pra outra guilda com a tag GL. O nome da tag vai ser GL. Ah, agora tá aparecendo, ó. Vai ser o que a tag? É o que GL? É GL a tag vai ser agora, véi. Hum, gelo lento. É, não sei o que, Lions. Alguma coisa Lions. Essa gelo lento. É melhor do que essa tua tag aí. G7. G7. É a da guilda que nós tá naquele tempo aí. Vou tirar. Eu sou... Eu trabalho sozinho. Caralho, capa de 161. O cara não caiu, véi. Tu botar um mentinho que me tirou, Jim. 160. Ele deve tá de Ofra. Caralho, véi. Se fosse os 200, eu ia derrubar o olho. Oxe, ele ruxando em mim. Olha, ele ruxando em mim. Oxe, é o Superman, hein? De capa e tudo. Oxe. Ruxando na lenda. Fica aí, fica aí. Ele pareceu um plot play agora, menino. Tem uma base dele. Olha ele correndo, olha ele correndo. Ah, não, véi. O Kappa não pega, véi. Não tô conseguindo acertar o Kappa. Mas foi de USP mesmo, de USP. Por quê, né? Vamos mostrar como é que se mata aí. Vem por aqui. Pula daqui. Passou. Pronto. Pronto. Ele morreu. Vai. Vai morrer aí, Jim. Me tira, pô. Eu tô conseguindo acertando o Kappa. O cara... Ele não foi o que me cansado agora, velho. E, Fantasma, não foi seu aí que segurou o dedo de USP, não. O outro que também que eu matei, não tem. Não é, ele é um aí que segurou a USP, sim. Descarregou todo dia e eu pulando, pulando. Agora eu vou mostrar o poder da AUG, da AUG, 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 AUG é muito grande. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora é um motel, velho. Tu sabia? Aqui na... A Leandromoro tem um bora, que é um motel. Aqui o nome do daqui é vamos. 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 Vai lá, meu. Vai lá. Se ligou ou não tá? Aham. Bora, velho. Você não tá me chamando? Não. Não. Tomaram não, velho. Quer? Boa, derrubaram um. Derrubaram um. Derrubaram um. Derrubaram outro. Sua lenda aí. Vem a gente. Movimenta, cara. Os caras tudo aqui. Bora, Dani. Bora, Dani. Eu salvando minha kill aqui dentro. Já salvou já. Olha lá. Salvou, velho. Pô, o cara aleatório ficou base. Cuidado, costa. Tem um flanqueando costa. À esquerda. Ele lá. Ele vem de bocão pra tu. Calma, pô, calma. Calma, que é na boca. Eu gosto de me alisar na cara. Deixa o like só porque eu sou humilde. Não, porque você viu que essa bala foi linda, né? Não, mas não só foi pra você que eu deixei o like. Pergunta aí pro pessoal da live se eles não gostaram. É, eles gostaram. Alguém gostou? Não. Tá vendo? Tá, confia, velho. Tá todo mundo aqui elogiando, confia. Tu é louco. Eu tô ligado. Eu tô em live. Olha a net do Danny, de internet satélite. Caiu uma chuva, já era. É a internet que der da Xuxa. Só uma nuvem que aparece e já cai. O roteador da Xuxa. Onde fica a Nandela? Tá, verão. Ó, fantasma, é só uma vez que o outro tá base. Tão tudo aí, tão tudo aí, ó. Tô vendo ninguém é, filha. Devia ter nenhuma ligação, pô. Por isso que tava parado lá. Ah, mas o dinheiro que o cara tá aqui no canto? First Blood. O cara pegou o gelo ainda. Ah, tá de USP ele, ó. Tá de USP, você acha mesmo que vai tentar? Ele tá avançando. Ele te matou a primeira de USP. Não, não foi de USP não. Ele, eu só vou pegar aqui. Pede aí, Boteco. Tu morreu pra ele. Eu morri pra ele, amor. Tipo, eu tô... Mas não morreu? Importante que morreu. Você acha que eu morro pro cara de USP? Tá. Caralho, sai! Ô, que gelo! Ô, meu Deus, que gelo! Ah, já tem um esquerda também. Ruxando... Não, ruxa não, ruxa não, ruxa não. Boa! Double kill! Double kill! Boa, bolado! Salve, salve, bolado! Tamo junto! Puder aí, ó... É... Ajudar aí no crescimento aí do canal. Se inscrevendo, tá certo? Deixa o seu like aí. Vai ajudar bastante. É, lá, eu quero perder mais. Não quero perder mais. Não quero perder mais. O meu carregador já é. Tem que avessar. Tem que avessar. Tem que avessar. Tô fazendo live. Tô fazendo live. Tô fazendo live todo dia, bolado. Todos os dias eu tô fazendo live, tá certo? É só se inscrever no canal. De domingo a domingo. Se eu te atendo live. Ajuda aí no crescimento do canal. Tô pegando a experiência das lives aqui pra cada dia melhorar. Tô falando que domingo tem aqui, garoto. Tô falando que domingo tem aqui, garoto. É. Daqui a pouco você entra pra jogar comigo, Jesse. Fica um pouquinho aí na live pra me ajudar. Tem um em cima da casa do jato. A forma que você dá pra me ajudar é ficando na live. Você consegue me ajudar se você ficar na live. É só peito mesmo logo. Usador de CR7. O cara pegou o brother. Usador de CR7. Não é isso. Não dá pra fazer nada. Eu rushei no CR7 dele. Ah, tô nem aí. Boa. Valeu aí. pelo incentivo, meu parceiro. Muito obrigado aí pelo incentivo. Com certeza. Nunca vou desistir, não. Vou estar sempre no meu foco aqui. Se inscreve aí no canal pra me ajudar aí. Eu tô aproveitando as minhas férias. Eu tô aproveitando minhas férias, tá ligado? Pra fazer minhas lives vinhas todos os dias. Mas quando eu começar a trabalhar, aí vai ter um horário específico pra live. Mas valeu aí pro incentivo, bolado. Tamo junto, meu parceiro. Você é foda. Tamo só brincando aqui, véi. Só aquecendo a mira mesmo. Tamo junto, mano. Tamo junto. Tamo junto. Eita, que incenso horrível. Que incenso horrível. A minha incenso da dor nem assim, não. Poxa, meu. Derruba. 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 Rapaz. Deixa o cara... Deixa o cara fazer um round aí, véi. Deixa o cara fazer um round. Deslagado, viado. Deixa o cara fazer um round. Deixa o cara fazer um round. Tem nada não. E eu vou pegar daqui. Vou procurar algum corpo aqui. E me fazer voar por onde a gente não veio. E com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Ei, esse skin que eu tô montado, viado. Eu tô muito apaixonado nesse skin, véi. Eu montei um skin. Que foda que eu montei. Conjunto de skin. Tem cara que seca, véi. Tem um seco aqui, a de grosa. Tem dois seco, cara. Ele tá pegando granada. Ele acha que eu não tô vendo, não. Ele acha que eu comecei a jogar Free Fire ontem. Ele acha que eu comecei a jogar ontem Free Fire. Eu voltei. Vai ficar aí na cerca, pulando igual um canguru mesmo, hein. Passei. Pensei no que? Engolei isso aí agora. Me aceltei até calibrar. Cara, eu vou cair o dois. Não acredito. Tô com dois aqui, viu. Caralho. Capa de 20 nele, pô. Deixa disso. Vai arruxar os dois de mim. 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 Cara, eu dei capa e não contou, véi. Eu tomei costa, velho. Contou sim, mas só que tu tomou 150. Tá certo, eu chamo. Eu chamo quando tu jogar. Tem que ir na live, aproveita aí. Caralhinha. Tamo junto. Tem que ir na internet pouca. Eu quero ir na ADN, a W. Agora eu vou... Eu vou também. Pregoço que essa loja aqui é feia de bar, moço. Não tem uma, não é um MP. Tem uma 10z. Poxa, nem um MP5. Não tem uma 10z. Não tem uma 10z. Não tem uma 10z. Não tem uma 10z. Aqui é um 10z. 10z. o cara tá jogando granada velho os caras é nerd não vai vacilar me entregar os rodas para o cara não os caras né os caras é nerd os caras é nerd dois capinhos ali um derrubei não poxa e como não caiu um comigo aqui parece ah não matou velho cada último ai granada bora ruxar nesse aqui ó marcado solo vou matar vou matar ah não poxa tá poste o outro vai pra mim fica aí fica aí pulando ele não vem 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 vai deixar eu morrer velho um cara só se você se você não for me olha pra isso vai deixar mesmo não vem mim que é melhor viada mas porra mata o cara logo velho eu vou perder minha arma viado ruxa nele vocês são dois voce a gente não acaba então me sobe viado e aí tropa que tá aí no canal fortalece deixa o like aí velho isso ajuda demais aí no fortalecimento do canal final da humildade mesmo fortalece aí e aí e eu sei eu sou feliz e lá e lá e lá e aí e aí e aí e aí e a e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto